Tomar cuidado né, às vezes não tem nem culpa no cartório motorista, às vezes comprou o carro sem saber e aí numa dessa até se explicar né. Olha a polícia militar prendeu um motociclista de 43 anos, inabilitado e embriagado. Ele estava transitando pela Coronel Vigilo Silva ali no bairro José Carlos, foi ontem à noite isso aí. Bom, a polícia militar percebeu ali que o motorista estava meio para lá do que para cá, né, era o condutor dessa motocicleta, foi abordado, detectaram que inclusive ele era inabilitado, que as vestes estavam desalinhadas, né, o que que seria aí? Ah, ele estava com a roupa amassada, mas isso não vem ao caso, né, não vamos aqui falar dos trajes do menino, eu acho que né, cada um com o seu personal style, não é isso? E não estava adequado para o momento e segundo consta, ele apresentava uma mudança repentina de humor, olha que coisa interessante isso, né, mais fácil, não é mais fácil para que o rapaz estava nervoso, né, aí perguntaram para o rapaz assim, ô meu amigo, é o seguinte, onde que você mora? O rapaz não lembrava do endereço, teve um lapso de memória e disse que não estava lembrando de mais nada na verdade, deu um apagão no menino. Bom, de acordo com a PM, o motociclista estava com capacidade psicomotora comprometida, é praticamente um curso psicotécnico hoje aqui no plantão, né? Bom, ele assumiu aos militares, que ingeriu bebida alcoólica, recusou realizar o teste do etilômetro, não adiantou de nada, ele foi preso e conduzido sob influência de álcool, primeiro passando ali pela UPA e na sequência visitando essas belíssimas dependências da delegacia da polícia civil.